Morreu agora, grande nome pessoal, que vinha enfrentando um câncer, que vinha batalhando contra essa terrível enfermidade. Infelizmente essa terrível notícia acabou chegando de que ele infelizmente nos deixou, infelizmente veio a falecer. E eu já te conto todos os detalhes desta notícia de perda, desta notícia de morte que acabou sendo confirmada. Temos também notícias que envolvem diretamente o apresentador Fausto Silva, o nosso eterno Faustão. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na onde acaba envolvendo diretamente o famoso. Também uma notícia ganha destaque, envolve diretamente Lázaro Ramos. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na onde acaba envolvendo diretamente o famoso artista. Também pessoal, uma informação acaba afetando o apresentador e narrador Galvão Bueno. Chega esta informação, esta notícia acaba de ser anunciada e também confirmada, envolvendo diretamente o famoso. Também uma informação ganha destaque nestas últimas horas, onde afeta Carlinhos Mendigo. Chega agora pessoal, esta informação que atinge diretamente este grande e famoso humorista de enorme sucesso. Além também pessoal, de uma informação que chega às pressas envolvendo Sônia Abrão. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na qual acaba envolvendo diretamente a famosa. Eu já trago também os detalhes desta informação. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações. Que assim você não vai estar perdendo nada, não vai estar perdendo nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e também confirmadas às pressas. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, na qual pessoal acaba envolvendo diretamente a nossa querida comunicadora e também a apresentadora de sucesso, Sônia Abrão. Isso porque, pessoal, segundo informações que foram apuradas e também divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Maísa Silva, conhecida por seus papéis no SBT e também na Netflix, será uma das estrelas da nova novela da Rede Globo de televisão, Garota do Momento, que substituirá No Rancho Fundo, no horário das seis. Escrito, pessoal, por Alessandra Pogli, dirigido por Jefferson Di e Natália Gimberg, o enredo apresenta Maísa como a principal antagonista, filha do personagem interpretado por Fábio Assunção. Anteriormente, intitulada como Tutti Frutti, a trama contará com Duda Santos no papel principal. Duda, que recentemente interpretou Maria Santa no remake de Renascer. Agora vai estar brilhando em uma nova história ambientada em Copacabana nos anos 50. De acordo com o G-Show, a narrativa se concentrará na busca da personagem de Maísa por sua mãe, enquanto ela enfrenta desafios para alcançar seus objetivos na sociedade brasileira da época. Neste percurso, suas vidas se cruzam com a da protagonista. A chegada de Maísa Globo, com status de estrela e privilégios para o seu papel como vilã, gerou comentários. Sônia Abrão, com uma pitada de sacasmo, sugeriu que Maísa está ocupando o espaço de Larissa Manoela, alimentando rumores de uma possível rivalidade. A apresentadora declarou que a recepção da Globo, a nova contratada, parece excessiva. Abre aspas, cheia de tapete vermelho para ela. Tô achando um exagero, mas não quero morder a língua. Então deixa rolar, afirmou Sônia Abrão. Garota do Momento está prevista para estrear na segunda metade do ano, trazendo uma nova produção da TV Globo para o horário das seis. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião em relação à Maísa, né, pessoal? Agora nesta novela, nesta nova novela da Globo como vilã, né, pessoal? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Você acha que, de fato, a Globo está dando muita importância para a Maísa e ela nem é tudo isso? Ou você acha que não? Acha que Maísa é uma excelente atriz e que merece todo este carinho que a Globo está tendo com ela? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia. As pressas na qual acaba de ser anunciada e confirmada diretamente, pessoal, pelo site de notícias TV Prime. Essa informação envolve Carlinhos Mendigo, como é conhecido. Segundo informações do site, pessoal, Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso nesta última terça-feira, dia 18 do 6, após ser considerado foragido desde 2022 por uma dívida de cerca de R$ 246.900 de pensão alimentícia ao seu filho, Arthur. A polícia civil revelou a estratégia utilizada pelo humorista para despistar as autoridades e ocultar seus locais de residência. Com 44 anos de idade, Carlinhos Mendigo estava se deslocando entre quatro apartamentos em São Paulo, todos emprestados por amigos para evitar ser encontrado. A captura foi possível graças a uma denúncia recebida no mês anterior que deu início a uma investigação. De acordo com os investigadores, Carlinhos saía apenas à noite e trocava frequentemente de residência. Abre aspas, nenhum apartamento era dele, todos emprestados por amigos bem-sucedidos. Nunca ficava muito tempo, mudava constantemente, fazia rodízio e explicou o investigador sobre a tática usada para evitar a prisão. Na terça-feira, dia 18, a polícia organizou uma emboscada em uma área nobre de São Paulo, onde suspeitavam que ele estaria. Por volta da meio-dia e trinta, o comediante foi visto entrando em seu carro e então foi abordado. Após a prisão, ele foi submetido a um exame de corpo e delito e encaminhado para a carceragem, onde aguarda a sua audiência de custódia. A audiência está marcada para esta quarta-feira, dia 19. Se Carlinhos Mendigo não quitar a dívida de pensão alimentícia, ele poderá permanecer preso por até 30 dias. É importante destacar que o humorista enfrenta problemas legais relacionados à pensão alimentícia desde 2022. Também é válido destacar que a alegação dada pelo famoso é que ele tinha um rendimento, um salário, né pessoal? E aí, com o tempo, ele acabou perdendo o emprego e por conta disso não pôde honrar com a pensão alimentícia. Então, esta situação acabou gerando um grande debate nas redes sociais, muitas pessoas questionando, né? Se a justiça não deveria reaver estes pagamentos, né? Já que ele não teve como arcar com estes valores, já que acabou perdendo o seu emprego. Então, muitas pessoas acreditam que a justiça poderia reaver esta situação, né pessoal, de pensões alimentícias que não são pagas devido à perca de emprego, devido a não conseguir arcar com os valores estipulados pela justiça. Vamos aguardar o desenrolar desta informação e qualquer novidade, pessoal, neste caso, nós faremos um novo vídeo e traremos os detalhes, né? Caso ele seja preso realmente, de fato, a gente também vai estar trazendo. Mas e você, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma informação, recebemos uma notícia às pressas, na onde acaba envolvendo diretamente o nosso querido pessoal narrador esportivo e também apresentador de sucesso, Galvão Bueno. Essa informação acabou sendo anunciada e também confirmada nestas últimas horas, aonde envolve diretamente o famoso. Segundo as informações que chega, o narrador esportivo, o pessoal Galvão Bueno, participou das gravações do programa de entrevistas Roda Viva, na última segunda-feira, dia 18 de junho. Durante a entrevista, ele discutiu sua trajetória profissional, com destaque para sua carreira como narrador esportivo e foi convidado a abordar diversos temas relacionados ao esporte brasileiro. Com a aproximação da Copa América, na qual a seleção brasileira estará competindo, Galvão também comentou sobre o evento e foi levado a falar sobre Neymar Júnior, o camisa 10, que é a principal estrela do futebol brasileiro. Aposentado da narração esportiva e longe da TV Globo, Galvão expressou críticas a Neymar Júnior, apontando que o jogador cometeu muitos erros ao longo de sua carreira, o que resultou em decepção para os torcedores brasileiros, que esperavam mais o camisa 10 em campo. Embora Neymar esteja frequentemente envolvido em polêmicas pessoais, Galvão optou por não comentar sobre estes aspectos. Galvão também falou sobre a sua relação com outros esportistas, como por exemplo o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Vale lembrar que ele deixou a TV Globo em 2023 e atualmente se dedica a projetos pessoais, incluindo um podcast no YouTube chamado Canal GB. A entrevista com Galvão está programada para ir ao ar na próxima segunda-feira, dia 24. No entanto, devido à estreia da seleção brasileira na Copa América de 2024, o programa foi adiado e deve ser exibido em 1º de julho. É válido destacar, pessoal, que Galvão Bueno acabou dando a sua opinião em relação a Neymar, falando um pouco sobre o jogador de futebol que neste momento se encontra lesionado. Porém, muitas pessoas acreditam que Neymar sempre que esteve com a camisa da seleção tentou honrar de todas as maneiras, tentou agir sempre da melhor maneira possível dentro das quatro linhas para tentar fazer com que o Brasil acabasse sempre saindo vencedor nas suas partidas na qual ele acabou disputando. Fora de campo é outra história, né, pessoal? Muitas polêmicas, se envolveu em muita confusão, vamos dizer assim. Porém, pessoal, de fato, enquanto ele esteve ali atuando como camisa 10 da seleção brasileira, ele desempenhou um papel digno de um jogador extraordinário que Neymar Júnior é. Então, muitas pessoas criticam o Neymar fora dos campos, mas dentro do campo muitas pessoas acabam elogiando bastante o jogador e não foi diferente como o Galvão Bueno, que trouxe esta fala dele dizendo que não iria comentar fora de campo, apenas dentro do campo. Galvão Bueno sempre foi um grande admirador do futebol de Neymar e acabou falando, né, pessoal, que de fato esperava mais do jogador, mas isso não apaga a trajetória que Neymar teve na seleção brasileira. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma informação, uma notícia, onde envolve diretamente Lázaro Ramos. Chega, pessoal, neste momento, esta informação, chega neste momento esta notícia, onde acabou envolvendo diretamente o famoso ator de sucesso, ator da Rede Globo de televisão. Chega agora esta notícia. Isso porque, segundo as informações que acabaram sendo divulgadas, que acabaram sendo publicadas diretamente pelo site de notícias TV Prime, Lázaro Ramos, pessoal, e Thaís Araújo, um dos casais mais queridos do Brasil, compartilharam uma história encantadora sobre o início de seu romance, que já dura cerca de 19 anos. Durante sua participação no programa Surubão, na terça-feira 18, apresentado por Gil Elbanque e Bruno Gagliasso, o casal revelou detalhes inéditos no começo de sua relação. Um dos destaques foi o papel crucial de Adriana Esteves, outra atriz global, em incentivar Lázaro a buscar um relacionamento com Thaís Araújo. A história, pessoal, acabou começando quando Thaís Araújo, que na época estava noiva de outra pessoa, ficou desapontada ao saber que Lázaro Ramos havia reutilizado um buquê de flores que ela lhe enviara presenteando outra mulher com o mesmo buquê. Lázaro tentou se explicar, mas os flertes entre os dois pararam naquele momento. Meses depois, o destino os aproximou novamente ao trabalharem juntos em um projeto. Uma conversa sobre uma viagem a Nova York reaproximou os dois, proporcionando uma nova chance para aquele relacionamento. Lázaro revelou que foi incentivado a ligar para Thaís Araújo por Adriana Esteves. Abre aspas, tem uma pessoa que ninguém sabe que foi quem me estimulou a ligar para você, inclusive no dia que eu estava bêbado. Adriana Esteves contou ele. Segundo Lázaro, a Adriana foi a única a saber de seu interesse por Thaís e o pressionou a agir. Seguindo o conselho da amiga, Lázaro tomou a iniciativa e fez a ligação, que acabou mudando tudo. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda esta história, a toda esta situação que acabou envolvendo diretamente Thaís Araújo, envolvendo Lázaro Ramos, este relacionamento que eles assumiram através de uma atitude de Adriana Esteves que acabou encorajando Lázaro Ramos a se aproximar da famosa Thaís Araújo. Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você pensa? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, neste momento, recebemos esta informação, recebemos esta notícia, na qual o pessoal acabou envolvendo diretamente o nosso querido apresentador e comunicador de sucesso, comunicador de grande renome, o nosso querido Fausto Silva. Isso porque, segundo as informações apuradas diretamente pelo site de notícias Itatiaia, João Silva, filho de Faustão, compartilhou detalhes dos bastidores do programa que seu pai comandava na TV Band. Ele e Annie Lotherman não conseguiram conter a emoção ao assistirem ao último episódio de Faustão na Band e falaram sobre como o apresentador era fora das câmeras. Eu sempre fui o cara que tomava os grandes esporros. Tem as vezes que meu pai dava uma bronca a mais para fazer o filho aprender. Não adianta falar que eu era 100% separado profissional do pessoal, disse João, durante seu programa na emissora. Ele acrescentou e disse, às vezes ele dava uma pesada, mas eu percebia que era de pai para filho. Annie Lotherman comentou, às vezes ele fazia só de sacanagem mesmo para ver se você estava ligado, porque ele virava as costas e saía rindo. No dia 18 de maio de 2023, a Band confirmou a saída de Fausto Silva aos 73 anos em um comunicado que mencionava uma decisão tomada em comum acordo. Contudo, o pessoal já havia sinais de desgaste devido à baixa audiência. No último sábado, dia 15, Annie Lotherman e João relembraram a última gravação com o apresentador. Abre aspas, a gente começou a gravar e a ficha não tinha caído. Na hora em que o João se emocionou, eu falei, realmente, quando a Lara entrou, baixou uma energia de despedida mesmo, porque tem que acabar este projeto lindo, indagou Annie Lotherman. Annie acrescentou ainda e disse, eu confesso que até hoje tenho dificuldade de ouvir a voz do seu pai apresentando, porque me dá um misto. A gente não queria que acabasse. Hoje a sensação que eu tenho é saudade e de dever cumprido. A gente fez história junto com o Fausto. Nunca imaginei que iria trabalhar com o Faustão. Acho que a gente fez história, disse ela. Atualmente, João Silva apresenta o programa do João, que vai ao ar aos sábados da emissora. Annie Lotherman comanda o game Quem Sabe Ganha nas quartas-feiras na TV Cultura. Em 5 de agosto do ano passado, Faustão foi internado com insuficiência cardíaca e seu quadro piorou, necessitando um transplante de coração pelo SUS. O procedimento foi realizado no dia 27 daquele mês após a recusa do primeiro da fila. O doador foi o jogador de futebol de 35 anos, um jogador de futebol de 35 anos que morreu após um AVC. O coração foi transportado de helicóptero para São Paulo. No dia 26 de fevereiro, Faustão passou por um transplante de rim no Hospital Israel Ita Albert Einstein devido a uma doença renal crônica. Após a cirurgia, ele precisou de uma embolição para resolver questões linfáticas que atrasaram a sua recuperação. Luciana Cardoso, esposa do apresentador, informou que a rejeição do órgão foi controlada com tratamento mais potente. Faustão recebeu alta médica 12 de abril e agora segue sob orientações médicas em sua residência, em sua casa. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre Fausto Silva? Qual é a sua opinião em relação ao famoso apresentador e comunicador? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião em relação a tudo isso. e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chegou, pessoal, uma informação, chegou uma notícia às pressas, uma notícia triste de perda de um grande nome, pessoal, que com toda certeza deixará grandes saudades em nossos corações após o seu falecimento, após a sua morte. Segundo informações que foram divulgadas, que foram trazidas pelo site de notícias Brasil de Fato, infelizmente, com mais de 50 anos de dedicação ao teatro e ao cinema paraense, o ator e escritor e diretor, dramaturgo Enéas Lour faleceu nesta terça-feira, dia 18 de junho, vítima de um câncer. Apesar de sua luta contra a doença nos últimos anos, Enéas manteve suas redes sociais ativas com publicações inspiradoras e bem-humoradas, seja através de textos ou poesias, pois, segundo ele, escrever era sua principal forma de expressão. Sua última publicação foi uma foto acompanhada da seguinte frase, Fui poetizar com as estrelas, se cuidem, disse ele. Enéas foi autor, pessoal, de 44 peças teatrais e conquistou vários prêmios ao longo de sua carreira, incluindo oito troféus Gralha Azul, seis prêmios Pote Lásamo e dois prêmios estão no Farte, deixando uma marca inevitável, pessoal, na cena cultural de Curitiba. Em 2023, prestes a completar 50 anos de carreira, ele foi homenageado no Mostra de Teatro, do Teatro Guiara e no evento Mostra de Processos Criativos do Colégio Adega Teatral. Durante a homenagem, Enéas se expressou e expressou sua emoção em meio a tudo aquilo. Infelizmente, pessoal, ele veio a perder a sua vida, o ator, escritor, diretor e dramaturgo Enéas Lohr. E eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda. Inéas Lohr.